Durante o programa, a presidenta também falou sobre o enfrentamento à crise financeira internacional. Dilma reafirmou que esse salto que o Brasil está dando na educação também vai ajudar o país a enfrentar os efeitos da crise. Nós temos que ter consciência de que estamos vivendo uma situação mundial de muitas turbulências lá fora. Estamos preparados para atravessar esse momento de instabilidade econômica mundial, mas não podemos descuidar. Temos que enfrentar os desafios de hoje sem tirar os olhos do amanhã. Por isso, o nosso esforço para dar o salto na educação, o salto tecnológico, o salto para o Brasil competitivo, capaz de produzir, de inovar e de gerar oportunidades e riquezas para todos os brasileiros. Hoje, a presidenta Dilma Rousseff gravou edições especiais do programa Café com a Presidenta para todas as unidades da federação. Se você quiser ouvir as informações que a presidenta prestou sobre a expansão da rede federal de educação para o seu estado, basta acessar o site do programa na internet.